E aí, tropinha! Beleza? Aqui eu estou trazendo mais um gameplay, dessa vez estou aqui no Clash Royale e hoje eu vou trazer para vocês o desafio aí do reforço de aniversário, beleza, tropa? Estou usando aqui o deck de Mega Cavaleiro, um domador, um deck padrão aí. Como eu não tenho Rainha Akira, estou usando o Mago Elétrico, beleza, tropa? Estou usando aí o deck padrãozinho, porque aqui as cartas vão vir balanceadas, tropa. Então, bora aí começar o desafio, puxar a primeira partidinha aí e ver no que vai dar, né, tropa? O deck de Mega Cavaleiro eu acho que tem tudo para dar bom aqui, lembrando que o elixir a cada minuto ele vai aumentando, né? Então, ele de spam aqui acaba sendo muito efetivo, né? Dá para jogar bastante carta. Vamos ver aí se vai ter algum efeito aí na partida, beleza? Já joguei uma cartinha ali de leves, coisas leves. Vamos ver aqui o que dá para o NFC, joga a domadora para o outro lado. Aqui é combando cada um para um lado, tá ligado? Mega, Mega. Ah, não acredito, mano. Deu um dano ali, mas não tomou um dano aqui, cabuloso também, mano. Infelizmente, deu para parar o Mega dele não, faltou o elixir. Eu joguei um de elixir lá na mulherzinha. Não. Queria dar o dash lá na bandida, acabou que não deu muito certo. Nossa, minitec, mano, ferrou tudo. Joguei o Mega Avançado ainda, só tomei o Leovato. É, tem que pedir para perder, né? Jogar esse Mega Avançado aí. Você não precisava, mas... Jogamos aqui com a doideira, né, tropa? Relaxa, relaxa, ainda tem jogo. Ele não está com instruções nem nada do tipo. Dá para a gente fazer aqui. Eu sou obrigado a jogar um Mega aqui em cima dessa mulherzinha. Um, dois, não. Vou jogar Mega agora, pode ser que eu me complique. Então nem aí, não. Vou jogar tudo aqui que nós temos. Vou jogar aqui do outro lado. Vou tentar pegar a carta. Vou defender esse Mega aqui, ó. Habilidade, tropa. Vamos ver se eu consigo bugar essa bandida. Não vou pegar direito. Tô com o Mega aqui, ó. Parece demais, ó. É isso. É isso, tropa. Pegamos a Mini Pega aí, um bom valor. Troca para esse lado aqui. Nossa, ele esquivou para esse lado aí também, ó. Vou pegar ele. Vou jogar ela para matar essa mulherzinha aí, né? Tem um Mega já. Ele vai perder bastante valor. Ele vai me dar bastante valor na real, né? Vou levar essa torre rápido. Vou cuidar aqui bem com a situação. Programadora. Vou jogar essa carta aqui. Contagem perfeita. Não hit. Não hit. Esse aí foi bom para a gente. Beleza? Não sei lá, hein, mano. Quer dar uma três coroas nele aqui? Será? Vou deixar ele aí jogar as cartas dele aí, mano. Tech rápido. Está no 4x já, mano. Tem que jogar a carta para todo lado aqui, mano. Calita. Tá. Faz uma nas costas. Padida. Fazer pressão na ponte. E de spawn não é à toa, não, né? Vou Mega para o lado de cá. Vamos jogar nos outros cartas para o lado de cá, mano. Experimentando a velocidade ali do jogo, hein? Já vamos à torre, tropa. Eu estava tentando defender de um lado o ataque do outro. Chis que dá-lhe. Pum. Cabum. Mas é isso. Importante aqui. Importante. Deu bom. Ganhamos a primeira partidinha aí. Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma partidinha aí. Esse desafio. Esse desafio aqui é bastante interessante. Está aumentando. É muito ali o ganho de elixir. Talvez dê para fazer outros decks um pouco mais diferenciado aí. Mas por enquanto, bora continuar com esse de Mega aí. Para ver se dá bom. Se continua dando bom. Beleza, tropa? É isso. Mega, bridge, spawn. É muito forte. Se você tiver rainha, né? É melhor ainda. Mas provavelmente aí, para quem está começando e não tem rainha, se tiver essas cartas aqui já vai ser uma boa ajuda já. Se não, tem outras variedades aí de decks que pode ser que ajudem. Eu vou tentar trazer no próximo vídeo com um deck diferente, beleza? Que é para dar mais oportunidade aí para todo mundo. Nice. Vai dar uma pancada aí ainda. Uma pancada aí ainda matou, mano. Isso é muito bom para nós. Vamos começar bem aqui nesse começo. Vamos roubar Mega Recuado. Roubar um Mega Recuado. Vamos ver se ele tiver alguma coisa quente ali. Agora é a hora dele revelar. Quero tentar jogar o quê? Um Relâmpago. Mas se possível, um Mago Elétrico também não seria ruim, tá ligado? Vou esperar que o Mega tanque um hit. Errou. Não vou... Eita, traquei fora aqui da tela. Não. Não vou jogar ele não. Como é que eu jogo o Mago Elétrico? O Mega Elétrico vai ser bem múltiplo aqui nessa situação. Não, não, não. Não vai tomar ruim, então. Ficou o drop. Entalhe. Não viu? Não viu. Está predispando lá de cá, mano. É isso. Boa bola de gelo. Com bastante valor. Jogar... Ele está brabo ali. Está feliz não o meninão lá, hein? Mas vamos ir no que vai dar bom para nós aqui. Que agora a gente vai o quê? Tem que defender esse lado ali. Ele vai tomar uma bandida do lado de cá, tá ligado? Não tem muito o que ele fazer, não. Contra essa bandida aí, ó. A cara tem sim. Ele joga uma mini P.E.K.K.A. no lugar certo ali, mano. Tem que jogar com o P.E.K.K.A. no Espírito Elétrico junto, mano. Se tem que morrer com o Pulo do Mega, eu espero jogar um Mago Repod aqui para vazar muito o Elixir. Então, me livre o pulão. Não morreu não, mas tá bom. Vou guardar o Espírito Elétrico para jogar junto com a Domadora. Vou jogar ela do contrário aqui. Ele já jogou do lado de lá, mano. O Galeta que vai morrer, mas a gente toca outro. Tá ligado. Vamos dar dano aqui de feitiço, né, tropa? Outro der para nós fazer uma boa aqui. A gente vai... Fazendo. Nossa, ferrou. Oi, tropa. Vamos ver se a gente consegue abrir espaço aqui. Tomou um predício aqui de bola de gelo. É, que eu vou dar uma pancada nela aqui. É só um encontro com as cartas aí. Aquele tá ganhando bastante valor. Vamos ver se a gente consegue abrir espaço aqui de bola de gelo. Tem muita carta para defender essas aéreas aqui, tá ligado? Esse aqui. Também. Espera aí, deixa eu ver. Aguinha elétrica aqui. Nossa, mano. Parece doidão aqui de qualquer jeito. Nossa, mano. Eu tô tentando jogar todas as cartas do outro lado, tropa. Mas tá difícil, mano. Parar de botar pressão ali. Não. Aí não deu. Eu acho que eu devia estar ciclando um relâmpago, tropa. Acho que eu joguei um pouco mal nessa partida aqui. Bora para mais uma e a gente vê o que a gente vai fazer. Acho que eu vou começar da partida do 3x ali e ciclar relâmpago. Independente do que ele jogar, eu jogo um relâmpago na torre dele. Em vez de eu botar pressão nos dois lados, defendo de um lado e vou ciclando um relâmpago, mano. Na real, foguetão talvez seria mais interessante. Isso por causa. Mas eu vou tentar pegar o relâmpago sempre em uma unidade ou duas, tá ligado? Porque os caras estão defendendo muito bem. Dos dois lados. Eu tô tentando botar pressão nos dois lados. O grid spam, mas não tá dando certo. Eu já vou começar dando um relâmpago aqui, ó. Que é o estilo de jogo que a gente vai adequar agora. Nice, ó. Já demos o relâmpago. Ele pegou bastante valor. Se ele não bota essa PEC, o meu relâmpago ia passar em branco, tá ligado? Eu ia me lascar nesse relâmpago aí, na real. Então, eu vou botar aqui, ó. Nice. Então, eu vou botar essa domadora na frente. Começar a tanca pro Maga Eletro. Talvez o Maga Eletro consiga dar um dono aí, né? Considerável. Nem tanto, né? Tá bom. Não custou nenhuma vez, né, velho? Tá bom, tá certo. Não tem problema. Aí a gente vai adquirir essa estratégia aí que eu falei. A partir do 3x ali, a gente tem que saber. Vai ser relâmpago na base. Sempre que tiver uma unidade por ali também, eu acho que já vou. Já tá 2x, tá ligado? 2x já é um pouco interessante pra gente fazer esse tipo de estratégia. Tem uma domadora, ó. Tenta botar uma domadora num bom possível adicionamento aqui. Se fosse esse mago aí, ia dar muito bom. Mas por causa desse mago aqui, acho que vai dar melhor ainda, ó. Dá de todo mundo. Valor esse mega. Mas não foi muito bom, não. Se fosse como a gente queria, esperava, né? A expectativa tava lá em cima. Mas não foi tudo isso, não. Vai embora. Esperar. Vou botar uma carta aqui. Vou botar um maguinho um pouco recuado. Não precisa matar esse doidão aqui, né? Calma aí. Maguinho, morra. Ele não tá jogando mais carta recuada, mano. Difícil de eu jogar lá. Vou ter que jogar a carta aqui do ladinho mesmo. Conhecer as maps de API, né? Pela map de API, vai ser mais complicado pra gente. Não, deixa eu morrer, não. Maga elétrica, mas ele jogou essa carta aí, ó. Tá aí, não quebra. Joguei aqui, ó. Dale. Tomadora recuada. Pra ele nem ver, tá ligado? Pra valer o elixir. Maguinho aqui. Precisa ciclar rápido. Não precisava da... Ele falava que não precisava do relâmpago lá, tá ligado? Nossa, mano, ele tá com esse negócio aqui. Errou. Tem que ciclar relâmpago lá, tropa. Toda relâmpago que vinha tem que ser lá. Vai ter como. Tem relâmpago. Eu tenho que tirar um pouco de pressão primeiro. Aqui ele me deu muita vantagem, viu? Ganhamos, GG. Ai, se demais, tropa. Ele deu bastante valor ali, usando aquele balão do lado contrário. Era tudo que eu queria. Jogar uma carta pra aquele lado, tá ligado? Ele gastar elixir e fazer a boa pra gente. Se possível, já deixa aqui o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. E fui, tropinha. É isso aí. Vai ter mais partes aí desse torneio também. Beleza, tropa? Tamo junto.